E aí, pessoal, sem mais um vídeo do canal. Rapaziada, só quero falar um negócio com vocês. Isso daqui vai ser um pouco brabo, mas eu vou testar o meu dragão de 5 estrelas. Sim, vou testar o ermitão, mano, vou testar o ermitão. Simplesmente esse dragão daqui que tá prometendo muito, muito mesmo. Eu não vou testar ele com runa porque é bem chato de conseguir as runas pra pré-colocar, então eu não vou colocar. Porque também, mesmo que você vá testar, eu vou testar ele com runa no máximo, é meio real. Eu mesmo não tenho nenhum dragão full runa ainda, então é um pouco irreal, sabe? Então eu não vou colocar não. Mas se você quiser, depois eu trago um segundo teste com ele tudo no máximo. Eu vou também treinar os ataques deles junto com vocês, porque aparentemente parece que os ataques deles estão bugados. Mas alguns não estão ficando no ataque que devia, não tá aparecendo no ataque que devia. E vamos ver. Olha aqui, ele tá no máximo até agora. Bora lá dar uma treinada nele. Cara, tá normal, pô. Tá normal, tá normal. A Jana ainda tinha falado que treinou um ataque sobre o ataque da florzinha. Agora depois, Jana, é só você vir aqui no ataque da florzinha e treinar em cima do ataque que você mudou, tá ligado? Se você botou o ataque de puro em cima da florzinha, põe o da flor em cima do puro. É, obviamente, no lugar do menor, né? O que você não treinou antes. É tipo isso. E eu tenho um arcana absorção, que se você fizer a besteira por um acaso, tá ligado? De... De tá deixando, de tá botando por cima, tem como você consertar logo após, tá ligado? Deixa eu colocar essa habilidade aqui, que eu acho que eu vou usar. Primeiro, vamos testar aqui na quest, porque tem ali um adversário bom. Eu quero ver o que é que ele faz. Se eu não me engano, o primeiro daqui, ele tem o elemento água, que é o elemento que eu preciso. É, tem o elemento água mesmo. Ok, vamos lá com o emitão. Fala, meu garoto, brilha. 143, bateu em todos, curou 153. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Deixa eu contar os caras daqui, que são um nível um pouco mais alto, são um pouco high level. 143. Isso foi um dano, hein? Isso foi um dano. Arcana absorção? Ok. 76, bateu em todos, deu nulo lá de trás. Deu nulo lá de trás. Cara, tipo, eu acho que a Runa pra ele vai ser dano, né? Pra complementar esse dano dele. Porque, querendo ou não, mesmo que seja um dragão que eu queira puxar a sardinha, o dano não tá tão forte. 73. Ah, tá forte sim. Foi 73 duas vezes, cara. Acho que não tem nem chance. É certo esse 73. Acho que não é nem chance. Acho que é certo sim, cara. E tipo, eu acho que esse dragão daqui é o tipo de dragão pra jogar com outros dragões desse tipo. 77, 154. Ele serve tanto pra apanhar, quanto serve pra poder bater, cara. Pô, esse dragão daqui tá forte, mano. De verdade. Ah, rapaziada. Falando em dragão forte, tamo chegando a 50 mil inscritos. Tamo ficando fortão, tá ligado? Então, se puder dar aquela moralzinha e se inscrever aí no canal, cara, vai ser importante demais pra mim. Importante demais mesmo. A sua inscrição vai dar uma moral enorme. Então, dá aquela moralzinha. Ok, cansei de testar aqui contra fracote. Vamos lá testar contra uma galera um pouquinho mais graúda. Deixa eu colocar ele aqui. Já até tá. Coisa boa. Ok, temos três batalhas aqui. Vamos ver o que eu faço. Sempre esqueço de fazer essas batalhas antes de eu fazer, né, cara? Sempre. Tá, deixa eu matar esse cara daqui primeiro. Ok. País de Elmar. Infelizmente, não... Ih, olha só. Grace Toad. Gostei. Vamos ver com um só. Contra um só. Ó, contra um só, ele deu 238k sem crítico, tá? Contra um, ele deu 238k sem crítico, tá? Bem importante pontuar isso. Bem importante pontuar isso. Contra um só, ele mostrou um poder muito forte, mano. Tá, eu não consigo usar ele. Infelizmente, ele tem aquilo. Pode deixar ele perder um pouquinho de vida. Que é bom que a gente vê. Deixa ele perder bastante vida. Que a gente vê a cura dele em ação, tá ligado? Porque ele também se cura, se vocês não perceberam. Tá. Arcana Absorption. Mas eu acho que ele não vai curar. Ele vai curar 40 e pouco, não vai? Ah, não curou tudo. Não, como é? Deixa eu voltar nessa batalha. Deixa eu voltar nessa batalha. Eu posso perder essa batalha, mas eu acho que vale a pena perder ela. Deixa eu ver. Vou matar. Eu acho, né? Tô. Matei, matei. Vou apanhar. Essas duas daqui eu vou apanhar. Vou aceitar essas duas. Tá, suave. Aceitei. Deixa eu bater nesse daqui pra poder matar, senão ele morre. Tem que pensar assim. Agora eu vou devagarzinho. Vou deixar devagarzinho. Eu quero ver quanto ele vai curar. Ele tem 41... Ele era pra curar e receber a vida dos caras que estão aqui. Mas só tem 41 mil. Então era pra curar só 41, né? Vamos ver a cura dele. Cadê? Mano, ele curou 149 do mesmo jeito. Mano, ele curou 149 do mesmo jeito. Mano, ele curou 149k do mesmo jeito. Que isso? Não, tem coisa errada aí. Não, não. Tem coisa muito errada aqui, pô. Cara, que cura foi essa, mano? Vamos lá. Vou deixar apanhar. Vou deixar apanhar. Aí, mata. Tá, bate aí. Dá mais um tapinha. Tá, ok. Ó, tem vida pra caraca pra recorregar. Vamos lá. Arcana Absorption. Eu vou matar, provavelmente. Eu vou dar 200 e poucos caras, não vou? É, caraca, dá muito dano, mano. Com só. Nossa senhora, 223k. Isso mata um dragão, tá ligado? Mata um dele. 156k. Mano, ele tá curando. Não, não é Arcana Absorption. Não é Absorption. Não é Absorption. Não é. Não é. Ele tá curando baseado nele mesmo, tá ligado? Ele não precisa de um dragão junto com ele pra tá curando, tá ligado? É isso que eu tô lutando. Ele não pega a vida dos outros. Ele só cura. Então, em qualquer oportunidade, ele vai tá curando nossa quantidade de dano. Então, cara, esse daqui é um sustain muito grande. Cara, esse dragão é um sustain muito grande, mano. É um sustain muito grande. Muito grande mesmo. Ó, eu vou tirar. Aqui era pra ele curar só 109 mil. Porque ele rouba ponto de vida do adversário. Então, ele tem que tirar do adversário pra botar nele. Cara, ele tem um sustain muito grande, mano. Mano, se tiver um categoria 10 desse dragão daqui é absurdo, pô. Mano, ele tá dando muito dano. Olha aí, 1249, cara. Muito dano, meu Deus. 139, que ele curou bem mais do que o outro dragão tem. Calma aí, cara. Eu vou... Eu vou... Eu vou pegar o negócio do Voodoo aqui. Eu vou tirar as rondas do Voodoo. Eu vou tirar as rondas do Voodoo. Deixa eu vender o Voodoo. Tá. Vender o Voodoo e vou botar as rondas nesse bicho. Na real, calma aí. Deixa eu ver aqui também. É... Cadê? Vou comprar umas rondas aqui que eu acho que eu fecho 20. Eu acho que eu fecho 20. Dá uma aceleradinha no jogo. Não, 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 não. Dá uma aceleradinha no jogo. É... É de dano, né? É de dano. Tá? Uma. Não. Duas. Não. Não, 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 não. Droga, cara. Tá, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que esse dano daqui já vai ser bom. Acho que esse dano daqui já vai ser bom. É bom pra poder... Eu tô com uma ideia de que a cura dele aumente. Tanto a cura quanto o dano aumente. Deixa eu ver. Ficou faltando 15. Caraca, fiquei com metade. Vai dar pra 90. Nossa senhora, vai dar muita coisa. Bora voltar lá. Vamos voltar lá e vamos ver. É... Ele tava curando ali entre 139 e 149. Tava dando até 250k de dano. Vamos ver se isso sobe. Vamos ver se isso aumenta. Vamos ver se isso aumenta. Tá. Mata. Suave. Agora eu preciso deixar ele apanhar aqui, né? Não mata não, né? Ah, tá. Apanha. Isso. Apanha mais um. Tá. Vamos ver quanto é que ele dá de dano. Vamos lá. Tava dando 250 ali no máximo, hein? 250 no máximo. Vamos lá. Ah, mesma coisa. A cura aumenta também? Aumentou a cura. Aumentou, mas aumentou pouco. Aumentou, mas aumentou pouco. Aumentou, mas aumentou pouco. Vamos ver aqui. Vamos ver se agora aumenta. Quero ver um dragão. Pô, tinha que ter um dragão aqui que bate nele mesmo, tá ligado? Uma parada dele apanhar bastante. Quero ficar com um pouquinho de vida. Tá. Tomou uma pancadinha aqui. Nenhum dos dois dá crítico nele, infelizmente. Cibernertic. Olha o Cibernertic aí, ó. Tá. O outro me mata. O outro acho que me mata, hein? O outro acho que me mata. Não vou brincar, não. Não vou brincar, não. Sabe? Brincadeira tem hora. Ok. Meu Deus, as crianças aqui estão muito. Tá? Vamos lá. 276. Aumentou. Aumentou bastante. Aumentou bastante aqui. 164. Aumentou a dano e a cura. Aumentou a dano e a cura. Caraca, cara. De verdade. Que absurdo, mano. Cara, esse dragão daqui com o elemento certo. Se vier um elemento sonho nele. Elemento felicidade. Esse dragão daqui vai ficar absurdo. Vai ficar absurdo. Vai ficar absurdo, mano. Caraca. De verdade. Esperava isso não. Gracie Touch. Ok. Agora é só esperar. É só esperar esse bonitinho aqui. Tá. Tá bom. Tira só um pouquinho mais de vida. Isso aqui não me mata, não. Suave. Faz de tua mágica. Vamos ver. Vamos ver quanto dano que ele dá. Ih, 300. 270. Tá. E... 178. Cara, 178k de dano, mano. Absurdo. Deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui pra poder dar uma brincadola aqui. Vai lá dar uma brincadola aqui, vai. Ok. Aqui, ó. Acho que... Acho que dá bom. Acho que dá bom. Acho que dá bom. Acho. Tô achando que dá bom. Tá. Deixa eu tirar o escudo. Tá. Vou matar de uma vez. Porque esse daqui não dá certo, não. Porque... Nem esse daqui. Só tem um que dá certo. Nossa senhora. Tá. Na real, dá pra eu usar aqui agora. E ver o que acontece. Bora. 49. E quase mato lá de trás. Curou 203k. Ele curou 200k, tá? Ele curou 200k. 200k de cura. 200k de cura. Deixa eu... Lançar aqui, tá ligado? Tá. Apoia aí, amigão. Apoia um pouquinho aí, vai. Tá, matamos. Vou tomar um crítico, né? Muito bom. Tomei esse crítico. E agora é o final, rapaziada. Final de vídeo. Bora. Bora que bora. Ai, esse 289k. Segura. Tá, moral. Segura. 198k de cura. Absurdo. Absurdo. Absurdo, rapaziada. Esse dragão é quebrado. Espera lançar os próximos. Vê o que é o melhor elemento. E foque em um deles que vale a pena demais. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. E eu fui. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.